Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou preparar umas esferas de chocolate. Para as esferas de chocolate, vamos começar por derreter o chocolate em banho-maria. Vamos usar chocolate de leite. Vamos pincelar o interior dos moldes com um pouco de pó dourado. Agora vamos pincelar o interior dos moldes com uma fina camada de chocolate. Vamos deixar solidificar e repetir o processo mais uma ou duas vezes até que tenhamos uma capa semisférica com uma espessura que aguente depois ser desenformada. Música Viramos ao contrário e levamos ao contrário. Vamos aplicar o frigorífico durante uns minutinhos, 5 ou 10 minutos, até que endureça esta primeira camada. Vamos aplicar a segunda camada. Num copo medidor, vamos triturar as framboesas. Numa caçarola, vamos levar ao lume o puré de framboesa, o açúcar, a glucose. E o sal. E vamos deixar ferver em lume médio. Juntamos, juntamos o amido dissolvido em 2 colheres de sopa de água fria e vamos deixar engrossar, mexendo sempre, cerca... deve demorar cerca de 1 minuto. Vou apagar o lume, vou coar o nosso preparado e vou colocar num biberão no frigorífico até à hora de usar. Num tabuleiro forrado com papel vegetal, espalhamos as pepitas de chocolate branco. Devem ficar uniformemente espalhadas. E agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 8 ou 10 minutos para que caramelize sem deixar queimar. Com a ajuda de um garfo, vamos separar o nosso crumble. Agora vou-lhe juntar uma pitadinha de flor de sal. Para a mousse de 2 queijos, vamos começar por bater as natas com metade do açúcar em pó, em picos firmes. E aí E aí E aí E aí Vamos bater o queijo creme com o restante açúcar em pó. Juntamos o queijo mascarpone, a pasta de valdilha e o sal. Juntamos a raspa de limão e as natas e vamos envolver delicadamente. Vamos transferir para um saco de pasteleiro equipado com uma boquilha frisada e reservamos no frigorífico até a hora de usar. Juntamos a raspa de limão e as natas. 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 Juntamos a raspa de limão e as natas.